Primeiro ponto Melhor achar a vida e te passar feliz Era isso que eu vou descer Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu Tem avião, zera aí, canta aí Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Para meu amigo Alavo do Gago, lá de Terezinha Não pense em mim, não lembre de mim, não lembre de mim Siga o seu caminho, eu vou seguir a fé E quando alguém toca na mão no seu cabelo Olhando no seu olho, tentando arrombar um beijo Não tem sentido, não tem sentido Fala, Marcão! Sou seu fã, Marcão! E quando alguém vem pra segurar sua mão E bater mais forte o seu coração Não pense em mim Só mais um instante Alô, esteve, meu patrão de passarão E quando alguém toca na mão no seu cabelo Olhando nos seus olhos e tentando arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Fê-me, Marcão! Ligou só pra mim E se alguém vem pra segurar sua mão Loura pra o cheiro No meu coração Não pense em mim Não lembre de mim Fê-me, Marcão! Olavo do Cargo tá com a gente! Fala, Marcão! O melhor corra do Brasil! Passa a Portisa, meu diz! Soleja! LGX com pro! Ótica, Diniz! Tocar de gente feliz! Bonito, balda, extrato e fortaleza! Penipenipil!